Você procura dicas mais gerais e profissionais sobre como chegar até o seu elo ideal? Sair do seu elo real? Bom, o ebook Segredos da Sela Queue é a solução. Nele são abordados vários assuntos como mindset, controle emocional, mecânica pessoal, fases de rotas, macro gaming e muito mais. Acesse o primeiro link da descrição e use o cupom DARK para obter 15% de desconto. É sério, mano. Eu li e eu posso afirmar que o conteúdo é brabo. Para e daqui aqui, sejam muito bem-vindos, meus rapaziada. No vídeo de hoje eu tô jogando de Kai'Sa na bot lane. Kai'Sinha, Kai'Sinha na bot lane, velho. Foi só uma barba no bagulho. Cara, Kai'Sa é uma desse maneira. Kai'Sa é uma desse maneira. É uma desse gente boa aí, boladinha, tá ligado? Pá, tranks. Bom, qual a parada? Tamo de Kai'Sa no bot. Quero lançar a barba aqui. Tô na minha ranqueadinha aqui de cada dia, tá ligado? Então só bora aqui no bagulho, velho. Qual que é a parada, tá? Qual que é a parada aqui? Eu vou começar de gota nessa matchup. Eu queria começar de Doran Shield. Porque eu acho que eu tomo muito pouca do Twitch da Lux, tá ligado? Só que eu vou começar de gota porque eu quero acelerar o meu jogo mais rápido possível. Porque o Twitch também vai querer acelerar o jogo dele mais rápido possível, tá ligado? Então, como isso vai rolar do lado do Twitch, eu não quero que isso... Eu quero que isso role do meu lado também, tá ligado? No sentido de que, tipo assim... O Twitch como eu vou fazer AP, se é uma bosta em double AP... Hum, eu poderia ter pegado o MR, eu não pensei nisso, né? Obrigado. Mas tá bom. Se eu pegasse o Doran Shield, eu ia ter o mesmo número de AD que eu tenho agora. Vai ter 66, 65, 66, tá ligado? Padrão. Só que... Eu... Eu não teria essa poção a mais que eu tenho aqui agora. Essa poção a mais que eu tenho aqui agora vai me ajudar, tipo, muito. Ah não, pera. Ah não, esquece. Nossa. Trolei. Caralho, eu olhei o mapa e falei, maluco, isso no mid? Opa. Eu ia falar, caraca, é uma link suporte, mas não, não, não. É, então... Como, tipo, eu não teria essas duas poções aqui, eu optei pelas duas poções. Eu acho que as duas poções podem me ajudar mais. Não sei se muito ou se pouco. Mas eu acho que eu vou ajudar, tipo, até que relativamente mais do que ter um Doran Shield nesse meu tipo daqui. Eu acho que eu acabei de trollar aquele minho dali. Sim, trolei aquele minho. Caraca, atrás, não. Tá bom, hein, velho. Ah, eu aconselho o vídeo passivo. Mas ele voltou pra tomar, tá safe. Ah, olha minha vida. Como é que desce. Olha que minha vida é como que desce. A vida de um pobre ADC em 2021 que não tem MR. Oh my dog. Mas ele não deu o AP ainda, velho. Ele tá muito ferrado. Bom, meu principal objetivo aqui agora... Peguei ele, beleza. É tipo, cara, isso aqui foi uma parada muito nice do Thresh, velho. Muito nice, tá ligado? Uma parada que é muito normal de acontecer, rapaziada. É, do cara que joga suporte mago, ele correr pro lado contrário de você ou não ficar na sua frente 100% do tempo. Então o que eu fiz foi tacar o meu W meio que de ladinho ali, tá ligado? Não sei a braba. Hum, acho que agora dá uma zedada aqui, viu, velho. Peguei ela. Worth pra caralho, velho. Muito worth. Eu também Ignite. Mas eu peguei mais uma kill, mano. Isso foi muito, mas muito worth, tá ligado? Vocês não tem ideia de como é que isso foi worth. A gente vai voltar de piquex. E não só de piquex, tá ligado? Mas a gente vai voltar de refill também, velho. Não sei que foi uma parada, tipo, mano... Foi apenas o Drem do Drem, tá ligado? A gente conseguiu pegar 12 de farm. A gente pegou uma piquex já. Cara, piquex aos 3 minutos é um spike muito bruto, velho. Porque, veja bem, eu comecei sem buff de ataque. Sem buff de AD, tá ligado? E eu já tô com 94 de AD aos 3 minutos. Eu já consigo ganhar, tipo... Cara, sei lá, tá ligado? Muitas trocas que eu não ganharei com outro time inimigo, tá ligado? Na base lane. Principalmente por estar de Kai'Sa. Ou seja, já descei. E principalmente por não ter MR, tá ligado? Então, mano, isso aqui já é uma parada muito braba. Muito braba. Então, o foco é a gente jogar com esse trash on aqui da melhor forma possível. Pra gente continuar estacando nossa gotinha. Tá ligado? O máximo do máximo possível. A gente não está sendo uma braba. Mano, se ele pegar esse cara de novo, vai ficar, tipo, mano, em choque. O cara só é scriptadíssimo, tá ligado? Então, é isso. O ruim é só que a Wave agora tá numa posição bem bosta. Tá ligado? Que a gente tem que empurrar pra torre. Pra conseguir fazer alguma coisa. Né? Os caras já pegaram o level 3. A gente não. Exatamente por causa... Do que tá rolando nesse jogo daqui, tá ligado? E tal. Cara, esse trash aqui é muito parceiro, velho. A gente vai, tipo, subir. Ele vai me dar XP do level 3 do Aronguejo ainda. E a gente vai voltar pro bot com a Wave setadinha, bonitinha, velho. Cara, esse suporte daqui é um deus. Rapaziada, sério, velho. Se eu sair desse game daqui, não honrar esse trash, mano. Alguém me mata. Por favor, alguém me mata, velho. Porque esse cara daqui, tipo, é perfeito, velho. Eu vou deixar guardado aqui, porque a gente consegue ver uma habilidade do Kha'Zix pelo Aronguejo, Tá ligado? Ele vai ser, tipo, pelo pre-store, aliás. Acho que vai ser bem interessante. O trash tem esse lanterna ainda, porque só é o P. No Aronguejo. A XP é solo, tá ligado? Então pá, tranquilão. Mano, se ele meter um rook de trivela de novo na Lux, eu... Mano, eu só para com esse cara, velho. O cara é muito bravo. Vamos só, bora. Eu vou fazer esse jogo daqui é buildzinho de Gotha e de Kraken Slayer. Então eu já quero fazer uma buildzinha que vai dar, tipo, mano, true damage do true damage, tá ligado? E eu quero explodir os caras. Eu quero usar a Alha, tá ligado? Os Aralations. Eu só não vou optar por fazer... A build de... Ah, eu não precisava ter pego essa kill assim não, Liliazinha. Mas acho que ela não tinha a intenção de pegar essa kill assim também não. Tá, vai. Já sai. Tá suave já. A gente não precisa mais dar essa win, não. Eu não vou, pelo menos. Quero puxar minha vizinha daqui, porque eu já perdi muitos XP já nesse jogo daqui, tá ligado? Eu sei que Q é bom, epá, mas, mano, quero pegar a XPzinha aqui braba, viu, velho? Bom, pô, quero dar uma puxadinha aqui suave. Livre, leves e soltas. Puxamos, vamos lá ajudar o Drake. A Kaise é uma campinha muito boa pra você fazer objetivos assim, tá ligado? Tipo, dragão, barão e tal. Então sempre seja o seu time, tá ligado? Tipo, é uma parada que é muito nice se você ajudar o seu time de Kaise, assim. Porque realmente a sua marca dá muito dano no objetivo. Tipo, é uma lugar bizarro, tá ligado? É muito dano. Então, sempre aí, tá ligado? Preze por ajudar o seu time, velho. Ahn... Bom, essa build daqui vai consistir basicamente em fazer a Manamune, o Kraken Slayer. A gente vai fazer também uma Runanzinha, um Gume. Eu vou puxar pro lado do crítico, tá ligado? Ah, joguei mal. Ó, acertei o Twitch. Pão. Não é isso. Vacilei, mano. Podia deixar de catar pro Thresh, né? Eu taquei meu K, mas que não deu muito dano. Eu queria voltar com a... Com o Java, viu, velho? Queria voltar com o Java. Mas duas waves, duas, três waves, a gente consegue pegar o Java. Ó, nossa. Esse Thresh, ele é muito gênio, velho. Mano, esse Thresh é, tipo, é muito gênio. Sério, sério, sério. Ele ia dar o Hex Flash pra Bust, porque a Lux tinha gasto o E ali, pra pegar a visão. Então, ela, tipo, ia ficar achando. Beleza. Não tem um Thresh naquela moita, então a gente já pode agressivar na lane. Aí ela, tipo, iria agressivar e ela ia tomar um Hulk da cara. Só que ele decidiu dar o Hex Flash no meio da lane. Aí não foi tão... 30 mil de Ki, assim, mas, caraca, foi brabo. Bom. De caixa na enemy phase, principalmente contra uma Lux, que tem esse gapzinho chatíssimo do Q, você tem sempre que jogar, tipo, com o dedo no seu E pra você esquivar dela, tá ligado? Tá, agora não deu muito certo não, mas o ideal é que você... Ela roubou um minuto que eu vi. Mas o ideal é que você sempre tente fazer isso, tá ligado? Clique é, tipo, mano, sempre com o dedinho no seu E, porque, tipo, pelo menos o Q da Lux você consegue esquivar pros lados, tá ligado? Se for uma parada mais target, fica um pouco mais difícil de você conseguir aplicar. Mas já seria, tipo, interessante, tá ligado? Cara, não é true, eu não vou fazer essa parada aqui não, mano. Me dá a bota aí, parceiro, me dá uma pink. Eu não preciso fazer aljava agora, eu preciso fazer uma bota, mano. A bota vai me ajudar, tipo, muito mais do que, tipo, aljava. Tipo, aljava vai me dar D e ataque speed, o que é nice. E vai me dar a precisão que causa dano físico adicionando a tropas. O que é bolado. Mas, mano, e se eu pegar uma bota de ataque speed, que vai me dar mais mobilidade pra sair das skills da Lux e, consequentemente, do Twitch também? Tipo, o que vai me ajudar, tipo, só, tipo, muito, tá ligado? Caraca, velho, é muito mais interessante, tá ligado? É uma parada, tipo, muito mais stonks do que pegar aljava, velho. Mano, é aljava, tá ligado? Inclusive, eu acho que aljava é um dos itens que a rapazeira mais faz pra, tipo, a maioria dos campeões que faz itens assim, tipo, sei lá, Yon e Yasuo. O que não precisa fazer quando eles fazem, velho, é uma parada muito curiosa na minha cabeça. Tipo, eu vejo muita gente fazendo aljava, tipo, do nada, quando você precisa rushar uma bota pra Yon ou pra Yasuo, por exemplo. Tipo, de uma forma tão frequente, eu acho isso tão engraçado, porque a rapazeira, tipo, acha que só porque o item te dá mais AD é um item, tipo, muito mais importante que uma bota, por exemplo. Principalmente pra Yon e pra Yasuo. Tipo, tipo, não é com, tipo, Kaisa assim, não importa tanto, tão a mais assim, não. Mas deve ser uma parada bem nice, tá ligado? Vamos ver, o Thresh não tinha que acertar um rookzinho aí, viu, velho? Rucou, rucou, papai, rucou? Uf, passou longe, viu, velho? O Thresh não tem que acertar outro rookzinho brabo dele aí, velho. Outro rookzinho brabo dele já vai ser, mano, a brabo vai ser lançada aqui no bagulho, tá ligado? O arrezinho aqui no bagulho, vamos tirar o arrezinho do bagulho. Choribala no bagulho. Eu sempre mantei a ave puxada, tá ligado? Porque se eu mantei a ave sempre puxada, o Kaisa assim vai ter sempre aquela pressão psicológica de ter que lancar bots. E a gente consegue dar os prêmios caros. Principalmente se eu tiver útil o Thresh também, tá ligado? O Thresh joga bem, então eu confio muito nele, velho. É muito bom você passar confiança pro seu ADC ou pro seu suporte, dependendo do que você seja no bot, tá? Isso é uma parada que, tipo, eu vou falar a verdade pra vocês, velho. Desde que, tipo, eu aprendi que isso é importante pra watch lane, né? Eu sempre tento passar essa segurança, estando dos dois lados, tá ligado? Tipo assim, quando você joga de suporte, e o seu ADC, tipo, você como ADC só fica parado na torre sem querer ser agressivo e tal, só jogando pra trás full time, o seu suporte, ele perde um pouco a... Você perde um pouco a credibilidade com o seu suporte, se ele for um suporte mais agressivo, tá ligado? O Thresh começou o jogo com o Kano já, velho. Então não tem como jogar pra trás num jogo desse, tipo, eu tenho que jogar pra frente com o cara, brother. Tá ligado? Tem que ser uma parada muito importante pra você que joga de AD aí, ou pra você jogar de suporte. Se o seu ADC tá, tipo, muito na frente querendo irritar os caras, mano, vai pra frente com ele, rita os caras com ele, velho. Tá ligado? O que eu mais vejo na solo queue é ADC ou suporte, porque tenha muito medo, tá ligado? O Twitch subiu. Pô, é muito roubado o cara não ser visto pela pinca, né, velho? Porque o cara subiu com certeza ali. O cara deveria ser visto pela pinca, o Twitch? Ele não subiu, não. Uh, pegou. Foi flash. Bem suave isso aqui. Foi flash e riu, mano, e gastou de spells. Tá, acho que eu consigo sair disso aqui. Tá, eu consigo sair bem de boa isso aqui. Putz, eu não consegui... Eu fiquei com receio de ultar o Twitch e acabar, tipo, trocando uma kill bosta, tá ligado? Porque, da primeira vez que você viu aqui, eu dei flash e riu pra trocar kill e foi uma kill boa. Porque eu consegui ficar, tipo, muito na vantagem com isso, tá ligado? Eu cresci muito individualmente depois daquela kill que eu peguei. Mas fiquei com muita receio de agora trocar a kill e o asdoi com o Twitch. Porque ele tá sem flash e sem riu. Então era uma kill até que simples de pegar. Isso é uma kill bosta, tá ligado? Eu teria perdido o ult e provavelmente meu flash por uma kill meio bosta, meio mundo. Então não sei se isso iria valer até uma pena assim. Olha lá, olha lá. Ah, ela matou o cara sozinho, pô. Aí não dá graça, velho. Aí não dá graça no bagulho. O cara só, tipo, não desisto. Lol. É isso ali, ele tá jogando muito bem, velho. Ela tá 5 barra 1. Ela lançou uma baraba. É isso, a gente também tá mandando a boa, viu, velho. Ó. Quanto que eu preciso me matar, caraca? Preciso de mais 800 de gold, caraca. Falta muito gold, velho. E a gente nem consegue pegar brica nessa matchup daqui porque os caras não... Não... Sei lá. Eles, tipo, eles não dão espaço, tá ligado? É porque é Twitch e Lux. Se a Lux citar o quê, você, tipo, vai ser explodido. Ou você vai tomar muito dano, tá ligado? Vocês viram como é que o Thresh morreu debaixo da torre? Foi uma coisa, tipo, mano. Estranhíssima, velho. Bizarro até, tá ligado? Então, pô, mano, você vai tomar muito dano do cara. Meio que à toa. E você não vai ter counterplay. Então é uma parada, tipo... Horrível, apenas. Ela tá de colheita, né? Ela quer vir pra dar dano mesmo, tá ligado? Então é meio... Meu pai, é. Não ia dar catapa. A gente devia ter resistado antes. Nossa, o Threshão. Era pro Threshão tentar do Insta Flay nele, velho. Ele ficou com medo, eu acho, da Flay ali. Naquela play. Se ele der assim, em Insta Flay, a gente matava o cara muito fácil. Porque ele tava sem Flash e sem Heel já, tá ligado? Pô, o Threshão trollou, parceiro. O Threshão trollou. E ele tinha Ignite ainda. Era, tipo, muito free kill, velho. No caso, ele morreu de novo. Então, 5. Ah, o Twitch tá in-vie de novo, eu acho. Olha lá o Twitchão. O Runny's é mais rápido só isso, velho. O Twitch vai sempre, ou quase sempre, ficar in-vie. Para tentar explotar o Thresh, tá ligado? Isso é meio chato, velho. E o Thresh tem que manter uma distância, tipo, suave de mim. Por causa dos poucos da Lux também, tá ligado? Se acertar ele, acerta só ele. Se acertar em mim, acerta só em mim, tá ligado? Twitch tá in-vie, ele pode estar vindo por cima da gente. Eu vou tentar baitar aqui o cara. Boa. Esse TP foi, tipo, o pior do mundo, tá? Ele só veio aqui, realmente, pegar meus farms. Ele só veio aqui pegar minha wave. Esse TP foi, tipo, realmente bem ruim, velho. Ele veio pegar minha wave e minhas bricks. Bom. Pelo menos eu vou voltar pra base e matar Krakens, né? Ele realmente vai focar e pegar minha próxima wave também. Meu pai do céu, velho. Que cara corno, cara. Que cara chato. Bom, ele vai ficar sozinho ali atrás, porque eu não vou fazer nada não. Vou dar uma B aqui. Eu tô com 2,7 centros já na bag. É o suficiente pra eu matar Krakens e para fechar meu primeiro itemzinho. Ele explodiu o Kha'Zix. Que apareceu no mapa. Eu falei, meu Deus. Eu ia falar, meu Deus, o Kha'Zix já tinha sumido. O cara já tinha sido explodido. É isso. Nice. Bom, os caras estão tudo no bot lá. Vou lá pro top. É isso. E olha que o cara tá, tipo, com... Menos level do que o teu GP ainda, viu, velho. Thresh é um. Bora tá aqui com nós. Cara, vai ser pegado a gente ficar expletando esse GP. Porque o GP tá level 11. Freaking 11. A gente ganhou o bot e eu tô level 9. Tá ligado? O Thresh é um. Tá level 7, velho. Eu não sei que vai ser, tipo, muito complicado, viu, velho. Uh, errei aquele bagulho ali. Nice, velho. Thresh não gastou nada, eu também não. Foi muito bom isso aqui. Foi, tipo, free killzinha, tá ligado? Chuchu beleza, velho. O GP abusou muito, mano. Ele achou que eu fosse estar aqui sozinho. E ainda mais que ele achou que eu fosse pra cima dele sozinho. Aí tá louco, pô. O cara tá muito na Disney, tá ligado? Pelo amor de Deus. Bom, eu vou continuar focando no meu W pra gente procurar melhor a nossa passiva. Por mais que eu esteja um hit e seja mais interessante eu focar meu E. A gente tá dando muito de ficar nos caras, tá ligado? E com o W isso é bem nice. Então eu vou focar um pouco mais nisso. Uh, fog. Olha lá, Threshão e a Lili trabalhando working together pra pegar o pick-offzinho ali do ano, do século, do milênio. Bom, até hoje o top cai. Uh, quer me dar um head? Caralho. Ah, e humilde demais. Ela veio me dar uma head nos caras ainda, velho. Mano, melhor de algo do mundo, velho. Rapazes, eu caí como era o time do mundo. Mano, será que essa aqui é a Pain que tá treinando contra a Loud, velho? Tô gravando isso aqui, mano. Um dia anterior era o primeiro dia de CB Law, velho. Será que é o treino da Pain? O Carioca e a Lili? Uh. Uh. Quase, velho. Threshão brabo. Bom, eu acho que eu não vou fechar a Manamune agora. Eu vou direto pra coletora. Pra ser sincero. Será? Porque, tipo, se eu fechar a Manamune agora... Tipo assim, vai dar um grau. Mas eu acho que não vai dar um grau-grau, tá ligado? Então, pô, eu não sei. Eu vou fechar ela. Vou pra Manamune. Vou pra essa parada aqui mesmo. Pô, peço. Eu não ligo, velho. Eu não ligo. Tem uma rapaziada buildando... É... Como é que é o nome? É o item de AP que dá attack speed. Esqueci o nome. Uh... Nashors. De segundo item pra ela. Tem gente buildando Nashors. Será que vale a pena buildar Nashors? De terceiro item. Assim... E aí eu meio que eu give o... Não, tem que fazer Manamune, né? Manamune tem que fazer. Bom, se o jogo durar muito aí, eu buildo. Mas eu acho difícil. Os caras tão meio que giveando o game já, tá ligado? Mas se o game durar demais assim, eu buildo. Porque aí a gente não se sabrava aí. Ó, se matou no mid. Tá dando chance, né Zedon? Tá dando chance. Fala tu, pai. É, tá dando chance, velho. Vou pingar aqui. Ó uma... Ó uma ardezinha aqui, ó. Safados. Menos a gente. Suspiram. Caralho, ele veio até aqui pra espanolar. Ó, pô. Só pra fazer o bichinho andar, é? Bom, é isso. Matei. Aham. Eu poderia ter lutado pra pegar essa outra kill também. Mas eu vacilei. Safe. Talvez a Lux queira ultar o Trynda quando a ultira acabar. Vamos ver se ela lutou já. Uh, eu queria muito ir em cima dela, velho. Mano, se o Trashão pegar, o cara é um deus. Sem memes. Ó. Caraca, eu meti uma mecânica diferenciada ali, velho. Ah. Trolei, né? Pulei pro outro lado, né? Tá bom. Vai dar mais tempo pra gente pensar. Cara, será que realmente foi worth eu ter começado a fazer isso aqui? Eu acho que seria mais worth eu fazer Nashors, velho. Ataque speed do Nashors é muito nice. É 50% de velocidade de ataque, 100% de habilidade de AP. E eu dou mais dano ainda. No Honri, tipo. É muito mais worth do que essa coletora. Eca, coletora. Cara, eu não faço isso em casa. Mas eu vou vender a coletora e eu vou fazer isso aqui, tá? Não faço isso em casa, novamente. Não faço isso em casa. De novo. Não faço isso em casa, tá? Nunca, na vida de vocês. Mas eu vou fazer. Por que que? Por que sim. Entendeu? Por que sim. Eu saio no prejuízo, basicamente. Fazendo isso, tá ligado? Mas eu vou fazer isso. Deixa eu desvender a minha poção. Porque não adianta muita coisa. Eu vender a minha poção se eu não fecho o meu tom. Um amplificador. Então, falta pouco pra fechar isso aqui. Falta só 800 de gold. 800 de gold. Eu consigo roubar o Red. Da Lilia. E depois fazer o Blue dos caras, tá ligado? Acho que vai dar pra dar. Eu já upei meu Ezinho desse jeito. Se eu tivesse com o E upado naquela luta ali do boss. Talvez fosse mais interessante, não? Da base dos caras? Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Vamos fazer aqui o Blue dos caras. Tá pinkado mesmo. E pá. A gente tem essa chancezinha aqui do bagulho. É isso. Mano, eu preciso pegar umas várias kills aí, velho. Porque eu quero formar logo gold, tá ligado? Que aí a gente consegue fechar mais logo mais itens. E aí vai ser um bagulho mais interessante. Será que eu consigo deckar na Lux? Ah, Lux é lá do Twitch, pô. Não sei se vai dar assim não, papai. Não sei se vai dar assim não. 1.150 pra fechar esse item dentro aqui, né? Ai, flechei. Foda-se. Dei cá, dei cá. Dei cá. É isso. Dei cá, dei cá. Gastei flash, mas foi por uma boa causa. Dei cá no cara. E casada. Calma, calma, rapaziada. Vou fechar meu Nashor's. Vou fechar meu Nashor's. Não dê em GG ainda. Calma aí, gente. Vamos, calma aí. Pô, pega leve com os caras aí. Tamo dando stamp nos caras. Só quero fechar meus itens mesmo. Bravo. Ah, é muito bom. Cara, essa build é muito boa. Rapaziada, melhor build pra caixa. Melhor build pra caixa. Esquece o que eu tava falando antes. Mata Krakens e Nashor's. Se você... Com mata Krakens, você já quase consegue upar o seu Q. Com o Nashor, você já upa o seu Q e o seu W. É muito worth. Moleque, você já fica em. E você já consegue estourar o dano bônus na sua marca com seu W. É muito roubado. É muito roubado. É muito roubado. É isso. Mata Krakens e Nashor's. Não preciso nem saber o resultado pra ver como isso aqui é forte. Mano, é isso. Só faça essa combinação. Só faça essa combinação. Cara, que babaca, né, velho? Que bobão, né, velho? Uh, quase pegou, velho. Vou jogar ali, vou jogar ali, vou jogar ali. Ó, ó. Peguei o tweet, cara. Ah, não queria pegar o tweet. O tweet era o único que eu não queria pegar, pô. Matei. Mano, eu isolei o W. Eu isolei o W. Tipo, o cara tava roucado. Era só testar o W ali. Mas eu isolei o W. Fiz questão de isolar o W, tá ligado? Vai dar uma pegada. Mas tá tranks, tá tranks, tá tranks. Imagina se ele pega o tweet. Ou se ele gravar o tweet ali, ia ser, tipo, no mínimo, incrível, tá? No mínimo. Ah, era fake Nico, velho. Afs. É o quê? Ele tava invi? É o quê? Mano. Esse trash é um deus? Será que eu consigo matar ela? Ali, ó. Ali, ali, ali. Ali. Ah, o Minion nasceu, velho. Ah, vou continuar aqui dando uma farmadinha suave, né, velho? Quem é que pode me matar aqui agora? Agora eu vou focar o meu W. Porque é por causa do attack speed, né? Eu fiz Nashor, né, velho? Então agora... Que isso? É o Bicho do Kha'Zix, meu pai do céu. Vou roubar o resto dos caras ali e ficar tranques. Eu só queria fechar meu Manamune. Se eu fechar meu Manamune, vai ser o Dali. Eu faço 700 de gold, velho. Será que a gente tem essa capacidade? Físico e psicólogo pra fechar a Manamune, velho. Acho que não. O Zed tá querendo darivar a Nico na fonte. Mas, tipo... Eu acho, mano, que se eu fizesse a build daqui... Ó, vou cantar a bola pra vocês, rapaziada. Só pra vocês, porque, mano... A gente se conhece aqui tem um tempinho já, tá ligado? Mano, a melhor build de Kha'Zix, eu acho que atualmente... É você fazer isso aqui. Que você demora um pouco mais pra escalar, eu acho. Mas, assim, se escala, escala, tipo, bem forte. Então você... Você já lança a Braba, ó. Se liga na Braba que tu lança, hein? Tu vai fazer Mata Krakens. Gota ou não. Tanto faz. Mata Krakens. Nashor's Tooth. Ah, acabou. Bom, Mata Krakens. Nashor's. Manamune ou não. Aí você que escolhe. Mas eu vou falar a build de Manamune, porque eu acho que fica mais forte depois. Então, Manamune, Coletora, Gumi e Bota. Acabou. Acho que é a melhor build do mundo, não tem como. Tem gente que opta por fazer um Hounan. Então você pode colocar uma Hounan no lugar do Manamune. Eu acho que não é tão worth assim. Até te dar um buff ser mais tax speed. Mas eu acho que é mais maneiro você fazer essa buildzinha aí, tá ligado? Eu acho que fica o Dali, ó. O Dream do Dream, velho. Então é isso, mano. Eu curti muito de Nashor's. Eu não tinha feito Nashor's ainda nessa Season aqui. E realmente é muito roubado. Porque ele te dá o apelo suficiente pra você upar o seu W. E você upa o seu E também. Então é muito broken. É muito roubado. É muito nice. Então é isso. Se você gostou do vídeozinho, clica no gostei. Gostou muito. Se inscreve no canal. Ative o seu nome. Para se inscrever no canal. E ativar o meu canal. É isso. Não entendi o que eu falei mesmo. É isso.